Eu me lembro assim, foi na época da ditadura ainda, eu era muito menino, né, e a gente começou a organizar lá em Santa Maria, enfim, o movimento de luta e esse era um tema, assim, que aparecia no movimento estudantil, mas não tinha, assim, uma organização, né. E aí apareceu um grupo de mulheres, começou a se organizar, se reunir, a gente ajudava, conversava junto, enfim, eu aprendi muito com elas, né, e acho que algumas delas me sensibilizaram, assim, pro tema, né, os primeiros textos que eu li foram mulheres que me alcançaram, né. Daquela época, nossas companheiras, assim, de movimento estudantil, né, que tinham uma visão um pouco mais conscientizada, assim, sobre esses temas, né, me ganharam, eu acho. Você tem alguma heroína feminista, alguma mulher que te inspire, que você admira em especial? Tem, eu acho que tem muitas mulheres, assim, que são muito importantes nessa história toda e que são inspiração pra muita gente, né, eu acho que a Rosa Luxemburgo, por exemplo, no meu tempo, assim, de militância mais à esquerda, enfim, era uma espécie de um ícone, né, de uma mulher que foi melhor do que muitos homens, né, isso era pública, né, e foi mártir também dessa luta, foi assassinado, etc, né. Mas a gente pegar, por exemplo, uma Frida Kahlo, né, a importância que ela teve também no sentido de romper padrões, de ser inovadora em vários aspectos, né. Aqui no Brasil, acho que muitas mulheres tiveram esse papel também de ruptura de padrões, de paradigmas, né, sei lá, se a gente pensar alguém como Leila Diniz, por exemplo, né, a importância dela lá nos anos 60, né, quando não se discutia nada sobre esses temas no Brasil, ela já estava muito na frente, questionando esses papéis, né, hierárquicos entre os gêneros, então tem muita gente, né, pensaríamos demais, eu acho.